Eu tenho um distúrbio de sono Não consigo perceber a diferença Entre a minha vida acordada E os sonhos Eu tô enlouquecendo Ai, que partidão você é Você é um inútil Você é Steven Eu não consigo ver a diferença Entre a minha vida E os sonhos Obrigada Perdi a minha lente de contato Espero que você encontre Obrigado Alô? Ai meu Deus, você tá vivo O que tem de errado com você, Mark? Por que me chamou de Mark? Deve ser muito difícil Os olhos na sua cabeça Cala a boca Existe caos em você Abrace a sua loucura O que é 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 Tchau.